E quem costuma viajar bastante precisa ir se preparando, ou melhor, preparando o bolso, viu? É que a partir de domingo o preço das passagens dos ônibus que fazem rotas dentro do estado de São Paulo vai aumentar. A notícia pegou muita gente de surpresa. Quem está acostumado a usar os ônibus dentro do estado de São Paulo pode ir preparando o bolso. É que a Artesp, agência de transporte do estado de São Paulo, autorizou o aumento no preço das passagens já a partir deste domingo. Para os serviços de ônibus rodoviários, o reajuste sobre as tarifas será de 5,53%. E para os suburbanos, o crescimento é ainda maior, aumento de 6,10%. Eu acho muito errado que a gente já paga muita taxa sobre isso, né? Tudo subindo e quem não pode pagar? Como que vai fazer? A Artesp determinou que as empresas de ônibus avisassem com antecedência os passageiros sobre o aumento de preço. Porém, a mudança pegou muita gente de surpresa. Vai aumentar? Mais um aumento para o bolso. É despesa demais. Vixe, então, a inflação está aumentando tanto assim. Segundo os viajantes, a maior reivindicação não é no valor em si, mas sim na qualidade do serviço oferecido, que para muita gente tem deixado a desejar. E a qualidade do ônibus? Está acompanhando esse aumento? Não, não está acompanhando nada. Seria bom que tivesse um arzinho condicionado nessa hora, né? Está muito calor, muito quente, a gente chega a passar mal dentro do ônibus. Nesse momento é difícil. Vim de Andradina ontem, o ônibus estava sem o ar-condicionado, tiveram que trocar duas vezes, que estava em Três Lagoas. A gente teve que pedir para Deus, aí achou um ônibus na garagem com o ar-condicionado, mas o pessoal estava tudo bravo. Gente, com esse calor que está fazendo ficar sem ar-condicionado, ninguém merece, né? Então, realmente, o preço vai subindo, subindo, ano a ano e a qualidade continua a mesma. Ruim, porque a gente sabe, né, que ônibus de várias empresas aí tem vários tipos de problemas, né, de reclamação. É ônibus quebrado, ônibus sujo, poltrona, de repente, muitas vezes apertada, horário de ônibus não legal, que não consegue atingir aí todo o público, poucos horários de linha, enfim, reclamação tem de monte. Infelizmente, o preço vem subindo cada vez mais.